Você sabia que o Godspeed da 5ª temporada e o da 6ª e 7ª temporada não são o mesmo? Nesse vídeo aqui veremos a linha do tempo do Godspeed do Arrowverse. Mas antes, vai deixando seu gostei, inscreva-se aqui no canal se não estiver inscrito, compartilhe o canal. Eu sou o Futuro Flash, trago o conteúdo de The Flash, espero que eu possa ajudar vocês e agora, bora pro vídeo. Ah, meu Deus! Sim, eu sou um Deus. O Deus da velocidade. Corre, 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 corre! A linha do tempo original do Godspeed, mas calma, não é a linha do tempo original pré-crise, Flash, Flash Reverse. E sim a sua origem primária. A primeira vez que conhecemos o Godspeed é na pré-crise, pós-Flashpoint, pós-ciclo de Savitar. Onde é o Futuro após o ciclo. A Ares West viveu, então levou a eventos diferentes jamais ocorridos no ciclo. Se originou todo o futuro da Nora West Allen, a filha do casal Barry e Iris. August Hurt nasceu em 16 de agosto de 2021 e ele nunca teve uma vida muito... recompensadora. No período escolar, no fundamental e ensino médio, ele nunca teve boas notas, boas amizades, mas ele realmente se esforçava. Ele sempre ficava até abaixo de nota 6, mas ele realmente tentava. Mais pra frente, o Hurt passou a estudar engenharia bioquímica. Ou seja, ele passou a operar com produção, manipulação de biomoléculas. Para criar tais tipos de soros, combustíveis, bioenergia, alimentos... Além de algumas exigências que vão se tornando naturais conforme você vai estudando e aplicando. Como raciocínio lógico, habilidades com números e domínio de informática. Nesse processo, antes, durante e depois desse seu estudo, a vida dele era praticamente a mesma como era na escola. Ele trabalhou em diversos lugares diferentes, como o Jitters, as indústrias Stegg e os laboratórios Mercury. Entre outras várias empresas, mas ele sempre era demitido por motivos desconhecidos e justas causas. Então, nesse período de 2043 a 2047, ficou nessa, mas em 2048 ele fez uma coisa terrível em sua vida. Quando ele estava fazendo estágio nos laboratórios Mercury, ele estava testando táquios em pacientes idosos em coma. E mesmo que não tinha acusações, testemunhas presentes, além de depois descobrirem 60% do que ele fez, tinha quatro processos civis pendentes. Bom, na sua vida normal, tudo parecia dar errado, mesmo ele se esforçando realmente e sendo um pouco maluco às vezes. Tipo, dane-se se eles são idosos, eles estão dormindo, provavelmente para todos sempre, e eu vou testar aqui uma partícula hipotética, mesmo sendo idosos e dane-se. Mas, em 2049, ele mudou a sua vida. Pela primeira ou segunda vez na sua vida, algo deu muito certo. Em vez de confirmar os táquios em outros, ele passou a usar nele mesmo, ele injetou táquios nele mesmo e passou a agir como o deus da velocidade. Isso também porque August Hurt sempre frequentava o Museu do Flash, principalmente sempre analisando e estudando o Hunter Zolom, o Zoom. Lembra quando a Nora está no museu e ela se despede ou cumprimenta aquele cara lá no museu? Então, aquele é o Godspeed, é o August Hurt, e ele estava lá analisando e estudando mais o Zoom. Ele viu todo o caso que o Zoom tinha com a V9 e ele queria se sentir bem, o August Hurt queria algo bom para ele, para que ele se sentisse importante. Ser um velocista, mas como que eu vou ser um velocista sem matéria escura, muito menos a força de velocidade? E aí, estudando o Zoom, mais a mente brilhante que ele tinha, ele criou uma maneira de ser um velocista usando táquios, e isso não estava afetando, não iria afetar o seu organismo muito mais rápido que a V9 e não iria matar o Hurt, mesmo sendo um humano, um único humano. E o Zolom, que era um meta-humano, um avatar da Speed Force negativa, estava morrendo mesmo com seu organismo rápido. Então, realmente, uma pessoa do futuro, né, com muitos problemas pessoais, ele conseguiu dar uma específica volta por cima e superando o velocista meta-humano do passado. Então, ele passou a causar crime sem se importar e roubar mais produtos químicos. Nesse furto, ele acabou assassinando a Lia, que estava roubando a amiga da Nora West Allen em seu primeiro combate contra a Nora. Mais tarde, a identidade do Godspeed foi descoberta pela CCPD. As digitais dele foram encontradas dentro da Lia quando ele vibrou a mão dentro dela. Bom, depois a Nora pede ajuda para o Town, ainda sem saber quem ele era de verdade, mas com as certas orientações, ela conseguiu capturar o Godspeed, mesmo ele estando mais rápido e experiente. E nessa última, que a Nora o deteve, ele quase roubou um dispositivo que ia tornar os poderes dele permanente. Ele não ia precisar mais ficar retocando toda vez que está com em si, toda vez que acabasse. Mas aí, ele foi preso e levado a subir custódia. Bom, pessoal, e com essa história dele, eu escrevi aqui o que a gente pode remeter, né, o que que demonstra, assim. Relativamente, ok? Bom, entendemos com a história dele que ele se deu mal em muitas coisas. Mesmo com o senso de bem, maldade, honestidade, as coisas às vezes mudam de direção. E como com seus problemas pessoais, sua personalidade, e leva você a coisas relativamente incríveis, mas que nas mãos erradas, mentes erradas, levam só ao mal. Isso do Godspeed demonstra um pouco sobre como seria aqui na vida real. Então, por exemplo, alguns receberam super velocidade. E eles são cientes sobre seus poderes, sobre a série, ficção de super velocidade. Mas alguns, alguns, mesmo cientes do bem, do mal, são pessoas de bom caráter. Algum momento, alguma coisa por conta da vida dela, ela vai querer mais. Ela vai desenvolver alguma ambição ou riscos, mesmo sabendo que não seria uma boa, nunca faria isso. Acontece. Então, o Herr não foi bom em dar 100% do seu valor, mas ele tentava. Ele era inteligente, mas quase que excluído. Até que ele descobriu um propósito e viu que era muito bom com ele. E tendo agora essa sensação, esse poder, é algo que nunca tinha acontecido antes. Bom, vou assaltar, vou matar se for preciso, mas vou aparecer nas mídias. Todos vão me reconhecer pelo que eu sou. Inclusive, essa ambição do Godspeed por matar a missão de velocidade, mesmo que ele nunca tenha sofrido algum trauma forte, sendo uma pessoa de bom caráter, remete a algo dos quadrinhos. Que o Herr perdeu o seu irmão por bandidos, e já sendo um velocista conectado com a Speed Force, ele desenvolveu uma ambição por poder e prometeu honrar a morte de seu irmão, mesmo que ele tenha que matar criminosos e inocentes para ficar mais rápido. Então, acaba acontecendo essa direção, mesmo você sendo ciente das consequências ou não. Bom, pessoal, essa foi a origem do Godspeed pré-crise pós-Flashpoint. Logo, logo, eu trarei o Godspeed pós-crise, que a gente conhece da sexta e sétima temporada, o que causou a guerra Godspeed no passado. Muito obrigado por assistir até aqui, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo, não deixe de acompanhar o canal. Muito obrigado e fui! Opa, pessoal, antes de finalizar, eu gostaria de agradecer mais uma vez todo o apoio que vocês fornecem aqui no canal. Eu sou muito grato de verdade, pra quem começou do zero, mais de uma vez, do zero, mais de uma vez, e nenhuma vez nunca dava certo, entende a minha gratidão, não é só por falar, é de verdade. A série do Flash me demonstrou muita coisa, se você quiser entender algo do tipo do que eu acabei de falar, olha essa postagem aqui na comunidade e justamente o meu canal inteiro. Eu me apaixonei por The Flash e decidi gravar para o YouTube, explicar coisas que muitos não perceberam, eu capitei facilmente, e antes de ter o canal, eu pesquisava e via que era algo confuso, difícil, sabe? Por isso, eu sempre falo para vocês maratonar o canal, tem Flash Reverso, Flash Original, Savitar pra caramba, agora teremos Godspeed, em breve mais do Zoom, Hans Wells, Edits, Shorts pra caramba, eu comecei no Shorts, né? E vamos até o fim, pessoal. Eu gostaria de agradecer o Davi FK mais uma vez, ele foi o primeiro membro de todos aqui no canal, o primeiro a dar esse passo. E se você tiver condições, gosta do canal, de mim, do meu trabalho, quer ter acesso sobre ser membro, faça sua assinatura na sua condição, se você não se sentir confortável, pode pedir reembolso que estará tudo bem. Não é apenas sobre benefício financeiro, pessoal, e sim a continuidade do meu canal. Quem sabe, algum dia, eu tenha um cenário todo tematizado da DC, mano, ia ser muito top. Coisas do tipo, mas independente, o que importa é o apoio à visualização de vocês. Então, corre para assistir o canal, agora sim, vejo vocês na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho